Oi pessoal, hoje eu tô aqui com o Léo da Leão Group, vim responder as perguntas de vocês, aquelas que vocês fizeram na caixinha de perguntas, a gente preferiu reunir tudo para poder trazer um conteúdo melhor para vocês e as respostas mais completas. Priscila, é um prazer estar aqui conversando com você mais uma vez, recebendo você aqui no nosso escritório de Orlando, a gente tem a nossa estrutura aqui em Orlando, já aproveito até para convidar vocês que ainda não conhecem a virem aqui tomar um café com a gente, vai ser um maior prazer recebê-los aqui. Ah, legal, tô super ansiosa também, porque a gente recebe diariamente muitas perguntas relacionadas a visto, a fronteira, a migração, então acho que esse bate-papo vai ser muito legal, como ele falou, você aproveita e salva se você não tiver tempo para poder ver agora ou compartilha também para você mandar para alguém que você sabe que tem interesse nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de assunto, que acaba repercutindo por muita gente, né? Para muita gente. É natural, né, Priscila? Acho que tem muita gente que te acompanha e vê lá o seu estilo de vida, vê você falando da vida aqui nos Estados Unidos e tem aquele sonho, tem aquela, né, aquela sementinha lá dentro dele, olha, um dia eu queria morar nos Estados Unidos, como é que eu faço para morar lá? E a gente sempre comenta isso. Eu acho que o primeiro passo que você tem que dar para realizar o seu sonho é consultar um advogado de imigração, uma consultoria imigratória, para que você analise as suas possibilidades. E mesmo que você ainda não tenha o perfil para solicitar uma residência no momento atual, você pelo menos vai sair dessa consulta com uma orientação, um plano de ações para que você, em curto, médio ou longo prazo, esteja apto e elegível a já solicitar a tua residência, vir aqui para os Estados Unidos morar aqui, tá? Então gravem isso. O primeiro passo que vocês têm que tomar para tirar esse sonho de morar nos Estados Unidos do papel é marcar uma consulta com o especialista para ele dar o direcionamento que vocês devem tomar. Então tá aí, gente. Ah, já notaram, né? Essa é a primeira dica, é a mais importante. Então vamos prestar atenção aqui que as dicas dele aqui são preciosas. Eu vou começar aqui, Léo, com algumas perguntas. A área de estética também se qualifica no EB2NW? Pessoal, vamos falar um pouquinho, como aqui tem muita gente que não conhece muito, né, dessa situação de vistos. EB2NW, ele é um visto, tá? Tanto para pessoas que tenham grau avançado de estudos na sua área de atuação, grau avançado de estudos a gente fala do bacharel, mais cinco anos de experiência ou mestrado para cima, ou também possui uma habilidade excepcional no que faz, é uma habilidade acima da média. Então, se a gente está falando da área da estética, e a pessoa desenvolveu um equipamento, um procedimento novo, que vem dando resultados notórios aí na área dele e tudo, ela pode ser enquadrada, sim, como uma pessoa de habilidade acima da média no que ela faz. Então, é por isso que eu falo que essas perguntas vão surgir muito, surgem muito, né, Priscila? Ah, eu faço tal coisa, eu sou elegível. Não tem muito como a gente dar um parecer definitivo aqui num vídeo desse. Eu até ressalto sempre que esses vídeos que a gente grava com a Priscila e com outras pessoas são meramente informativos, tá? A gente está comentando acerca da lei. Para você ter uma opinião particular para o seu caso específico, precisa ser realizada uma consulta específica para o seu caso. E aí você vai ter realmente um parecer jurídico, como eu falei, você vai sair dessa consulta com um plano de ações para o seu caso, tá? Então, aqui, não tem como a gente dizer se você é elegível ou não. A gente pode dar uma ideia de qual caminho, mais ou menos, você pode seguir, mas, para ter certeza, marca uma consulta com a gente que a gente te dá essa posição, analisa todas as nuances do seu caso, do seu perfil e te dá uma posição bem certinha. Tá. Como conseguir ir morar aí para trabalhar e ter visto tudo certinho? Acabei de falar. Consulta um advogado de imigração, consulta uma companhia, uma empresa com referências nessa área e eles vão te dar o encaminhamento necessário para que você venha para cá de forma legal, com o seu visto de trabalho. Adianto para vocês, o sistema legislativo, a legislação imigratória americana, tem 187 tipos de visto, pessoal, tá? Então, é muito difícil que um desses vistos não seja adequado ao perfil de vocês. Então, já fica aí a dica, hein, galera? Em relação à anistia, você tem alguma coisa para falar? Boa pergunta, Priscila. Tem se veiculado muito aqui nos Estados Unidos, em grupos de brasileiros e tudo, a questão da reforma imigratória proposta pelo... que será proposta nos próximos dias nas casas legislativas aqui, né? A gente está falando do Congresso e do Senado americano, por parte do governo Trump. A gente precisa ter muita cautela com essas questões, Priscila. A gente tem visto aí em grupos brasileiros um oba-oba muito grande, que, ah, vão dar anistia, vão legalizar todo mundo. Existem diversas propostas no texto da reforma nesse sentido, tá, pessoal? Uma delas seria uma anistia para quem já está aqui desde o último dia do ano passado, para quem estava presente nos Estados Unidos no primeiro dia desse ano. um possível caminho para que essas pessoas, mesmo fora de status, ilegais, obtenham a autorização de trabalho, no caso, por cinco anos, e no final do quinto ano tenham a possibilidade de obter um green card, e no final do oitavo ano até solicitar a cidadania americana. Opinião particular do Léo. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Opinião particular do Léo. Não acredito que o texto passe nesse sentido, na íntegra, da forma como eles estão divulgando. Isso é uma proposta. O Congresso precisa aprovar esse texto, ou fazer ressalvas, vetar alguns itens desse texto. Eu não acredito nessa reforma imigratória passando na íntegra, do jeito que está sendo proposta. Até dentro do grupo dos democratas, tá, que hoje são maioria no Congresso, isso está dando uma esperança positiva para muita gente. Existem diversos congressistas que não concordam com o Manistia nesse nível. Então, pessoal, vamos ter muita cautela, não vamos entrar nesse oba-oba de grupinho de WhatsApp, porque o buraco é muito mais embaixo, como a gente fala no popular. É, verdade. E eu não acredito nessa reforma passando nesse sentido que estão divulgando. É, eu acho que a gente vai ter muitas mudanças, né, Léo? Porque já estão, já está acontecendo, de fato. Porém, eu acho que também tem muita coisa que a gente não pode se entregar muito a boatos. A gente realmente precisa ter, de fato, uma opinião de uma pessoa que realmente conhece sobre o assunto, vai saber te dar algo informativo correto, formação do jeito que ela é, né, Priscila? Exato, porque aí você se prepara, imagina. A gente estava até comentando isso antes de começar aqui. As pessoas estão preparadas para começar, para dar início ao seu processo, para, de fato, conseguir viver tranquilamente e esperar algo que, às vezes, é um boato e que não consiga e se complique ainda mais. E o brasileiro sempre usa essas notícias da forma errada, né, Priscila? E aí, parece que a pessoa que está fazendo o certo é o que está fazendo o errado. Exato. Eu já vi comentários, ah, está vendo, você está gastando um dinheirão fazendo um AB2 e vai vir uma anistia aí e você vai legalizar todo mundo. Nossa, gente, olha que inversão de valores e olha que coisa absurda. O errado se achar certo e o certo se achar errado. Não, pessoal, não confiem nessa anistia do jeito que está sendo divulgado. Muitas pessoas têm interesse em divulgar isso, seja para ganhar clique, seja para... Porque elas já estão ilegais ou elas já estão em uma situação que ela não pode fazer o certo. Então, para ela, é muito bom divulgar isso e ela se sente bem fazendo com que o certo se sinta errado, tá, pessoal? Então, vamos ter mais cautela com isso. Eu sempre falo isso nos meus vídeos e a Priscila, a gente tem essa parceria justamente porque ela compactua com essa visão da gente sempre trazer aqui a informação na sua essência, sem viés ideológicos. Sem oba-oba, mas também sem criar dificuldades onde não existe. Então, se você faz o certo, a legislação americana, ela está aqui para te abraçar, para te atender. Então, a gente sempre vai trazer aqui para vocês a informação da forma que ela é. É, e aproveitar até aqui para falar, se você tiver dúvida, você acompanha lá o Insta do Léo, ele também está com um grupo no Telegram, muito legal, porque ontem mesmo eu estava super ansiosa para saber essa notícia, eu até mandei mensagem para ele sobre as fronteiras. E eu coloquei, ativei lá a notificação, falei, bom, eu vou ativar aqui, porque eu sei que quando ele tiver uma resposta concreta, segura, ele vai estar informando no canal dele. Então, é uma forma que você tem também para ficar a par das notícias e parar de ouvir boatos. Exato, a gente só se baseia em informações concretas, pessoal. Pode ser, por exemplo, eu tinha certeza ontem mesmo da ordem executiva que seria assinada pelo Biden, está prorrogando as restrições para brasileiros. Porém, eu não posso, eu tenho que ter compromisso com os meus seguidores, com quem me assiste, de trazer a informação depois que ela seja concreta. Eu não posso confiar em boatos, nem em mídia, nem em televisão. Qual é a fonte correta para se afirmar isso? A Casa Branca, o site da Casa Branca, oficializando a ordem executiva. Então, foi o que aconteceu. Por volta das quatro da tarde aqui, a Casa Branca divulgou a ordem executiva assinada pelo presidente Joe Biden e foi quando eu parei o meu carro no meio da estrada para dar a informação em primeira mão para vocês, porque eu sabia que tinha muita gente aguardando essa informação. Então, é isso, né? Vamos lá para a próxima pergunta. Qual o melhor lugar para morar um casal com dois filhos economicamente? Se eu poderia dar de dica aí para a galera. Pessoal, isso vai depender muito da área de atuação de vocês, dos objetivos de vocês. Então, isso também é o que eu sempre falo. Isso é incluído numa consulta imigratória. A consulta que você faz com um especialista imigratório não é só para você conversar dessa sopa de letrinha de vistos, de EB para lá, visto E, visto L1. Não. Pessoal, o especialista também vai te recomendar, vai entender o seu perfil. Ah, você tem filhos jovens? Então, vai morar naquele local que tem escolas elementares melhores. Você gosta de praia? Você gosta de frio? Qual é a sua área de atuação? É da área tecnológica? É da área de turismo? Então, isso tudo vai envolver o planejamento que o especialista vai fazer para você e para a sua família. Então, essas perguntas é um pouco difícil de eu responder aqui, porque eu preciso de mais análises acerca do teu perfil. A priori, você tem filhos pequenos? Orlando é um excelente local. Assim como o Texas, por exemplo. O Texas é um lugar maravilhoso para se morar com crianças pequenas. Mas se você me fala, Léo, mas aí eu não consigo ficar longe da praia. Ué, aí eu já te indico, por que você não vai morar em Boca Raton? Que é um lugar com escolas nota 10 e que você fica próximo à praia. Então, eu preciso de muitas outras análises, muitos outros itens do seu perfil para eu te indicar o local mais adequado nesse caso. Verdade. Então, o Cris aqui perguntou, tem o passaporte português, qual seria a melhor forma de residir aí legalmente? Isso ajuda? Passaporte português, Cris, ele é... Hoje, não tem nenhuma vantagem em relação a alguma aplicação para visto, nem para residência em relação ao brasileiro. O português, ele teria a vantagem de ter o extra, né? Que a gente fala, que é a autorização eletrônica de viagem por três meses e você não precisa de um visto de turismo para vir aqui para os Estados Unidos, para turismo ou negócios, por três meses, tá? Porém, para você aplicar um visto de investidor de trabalho, ele tem os mesmos privilégios do brasileiro e até a residência. Muita gente fala hoje num possível acordo de... um tratado, né? De livre comércio e navegação com os Estados Unidos e Portugal, entre os Estados Unidos e Portugal, mas ainda não tem nada de concreto. Tendo esse tratado, aí sim, Portugal passa a entrar no rol dos países elegíveis a um E1, um E2, o E1 é um visto para traders, né? Para pessoas que trabalham com importação, exportação de produtos aqui para os Estados Unidos ou o E2, que é um visto de investimento. É para aquela pessoa que quer abrir, é um visto para empreendedores que querem abrir um negócio aqui nos Estados Unidos e mantê-lo operando aqui. Também é um visto excelente para pessoas que têm esse perfil, tá? Mas hoje, Portugal, no momento, como a gente tem um compromisso com a informação concreta, não tem nada de concreto em relação a essas novidades e Portugal tem os mesmos benefícios da cidadania brasileira. Quanto custa, em média, um processo de legalização? Se a gente está falando, provavelmente você está perguntando de um pedido de residência, acerca de um pedido de residência. Você vai investir na casa de 20 mil dólares, tá? Dependendo do tamanho da sua família, de 20 a 25 mil dólares para a sua família inteira, já incluindo taxas honorárias de advogado, tradução, todos os aspectos relativos ao seu pleito imigratório, você vai investir na faixa de 20 a 25 mil dólares aqui com a Leão Group, você tem a opção de um desconto para pagamento à vista, a gente consegue parcelar esse teu pagamento em até 18 vezes, tá? Então, converse com a gente que a gente tem condições aí totalmente diferenciadas em relação ao mercado. Gente, isso é muito legal, hein? Porque, nossa, é muito bom, muito bom mesmo, dá para você se preparar, se planejar para isso. Influencer digital se enquadra em algum tipo de visto? Você pode ser elegível, sim, dependendo da sua influência, né? Como você falou, dos resultados que você já apresentou para as empresas parceiras, se você tem, da quantidade de seguidores que você tem, da sua projeção na sua área, você pode, sim, ser considerado um estrangeiro de habilidade acima da média na sua área de atuação. Então, mais uma vez eu falo, você precisa marcar uma consulta para que a gente analise o teu perfil, todas as nuances do teu perfil e verifique se há elegibilidade para, por exemplo, um EB2 no seu caso. Que legal. O Green Card, eu consigo comprar com 500 mil dólares? Era 500 mil dólares. Já eu ouvi falar muito disso antigamente. Já foi tempo. Agora, você deve estar falando do EB5, tá? Que é uma aplicação para residência baseada em um investimento, tá? Aqui nos Estados Unidos, um investimento que gere empregos aqui nos Estados Unidos. E aí você pode fazer esse investimento tanto de forma privada, você cria o seu próprio projeto, ou você pode fazer um investimento num centro regional, que é o que a gente indica aqui na Leão Group, é o que a gente trabalha. Alguns centros regionais que são empreendimentos, a construção de um hotel, de um shopping, de uma linha ferro, por exemplo, que envolve investimentos externos, investimentos privados, e esse projeto, ele já é chancelado pela imigração americana como gerador de empregos em uma área de alta demanda por empregos. Então, em troca de você fomentar a geração de empregos nos Estados Unidos através desse seu investimento, que hoje é de 900 mil dólares, o investimento, você recebe o seu green card para você e para a sua família. mas, se você tem formação acadêmica, se você tem experiência profissional, conversa com a gente primeiro, porque tem custo-benefício muito melhor dentro do sistema imigratório americano em relação ao EB-5. Muita gente pergunta, Léo, o EB-5 então, você desaconselha para todo mundo? Não. Tem pessoas que têm o perfil de EB-5, são pessoas que só têm o dinheiro, e eu não tenho vergonha de falar isso, são pessoas que não têm uma formação acadêmica, não têm um trabalho, não têm um histórico de trabalho e receberam uma herança da família e tudo, são de uma família que tem uma condição financeira privilegiada, e sim, e querem vir para os Estados Unidos, querem dar esse privilégio para os filhos ou para os netos, são um cliente bem interessante de EB-5, até porque existem alguns projetos de EB-5 que são interessantes também no ponto de vista de investimento, de retorno. Léo, mas assim, essa é uma pergunta minha, porque várias pessoas já me falaram isso várias vezes, é importante frisar, não é você ter o valor, você não compra o brincar, tipo, eu tenho 500 mil dólares, eu vou lá e troco, é em troca do benefício. Não é uma relação tão clara de compra. Não é assim, né? Não, você tem que olhar, sim, se o investimento é seguro, tá? Porque, na verdade, você não está comprando, você está investindo e esse dinheiro volta para você em cinco anos. Ah, isso é legal. Ah, comprar é um gasto, né? Exato. No caso do EB-5, não, ele é um investimento, você bota 900 mil na mão de um projeto e eles, depois de cinco anos, a maioria desses projetos retornam esse dinheiro para você, se for um projeto confiável, um projeto que a gente chancere, tá? Léo, esse retorno é garantido? Não, isso é uma das condições do EB-5, não pode garantir retorno, tá? Então, é um investimento de risco. Porém, dentro dos projetos que a gente indica, 99,9% deles retornaram dinheiro, inclusive, com algum tipo de rendimento. É, tem um processo EB-2NW, quais os benefícios eu posso fornecer para a minha família? Acho que quis dizer assim, mãe, prima, irmão, tá? Se você está aplicando um EB-2NW aqui em solo americano, você fez o ajuste de status, automaticamente seus parentes imediatos, cônjuge e filhos, recebem os mesmos benefícios que você, que é o convocar de autorização de trabalho provisória, autorização de viagem provisória ou advance parole, enquanto o seu caso está sendo analisado. Depois que o caso é aprovado, tá? Você recebe lá o seu green card, você, a sua família, vai receber o green card junto com você, parentes imediatos. Você, sendo um green card holder, você é um portador de green card, você não pode oferecer esse benefício para pai, mãe e irmãos. Só depois que você virar um cidadão americano, ou seja, depois de cinco anos que você recebeu o seu green card morando aqui nos Estados Unidos, você tem o direito de aplicar para a cidadania americana. E aí, você se tornando um cidadão, você pode estender os benefícios da residência permanente, você pode solicitar um green card para os seus pais e para os seus irmãos. em quanto tempo em quanto tempo média demora um processo imigratório desse? Hoje, um pleito imigratório, o EB, por exemplo, ele está levando um EB2, ele está levando em média de um ano e meio a dois anos para uma resposta final. O EB2 ainda, o EB2NW, que é um EB2 que você garante a sua residência mesmo sem uma oferta de emprego aqui nos Estados Unidos, ele ainda não tem o premium processing, que é um procedimento de urgência onde você paga uma taxa a mais para a imigração americana, hoje é de 1.410 dólares, há uma previsão de ir para 2.500, mas essa, havia, essa previsão, ela caiu, não vai haver mais um aumento das taxas, então você paga 1.410 dólares para ter o seu caso analisado de forma mais rápida. Para o EB2NW, a lei já está aprovada, a lei que aplica o premium processing para o EB2NW, porém ainda não foi implantada pelo USCA, Sendo implantada, o USCA vai ser compelido, obrigado a responder, mediante o pagamento da taxa premium processing, em responder o seu caso, dar uma decisão final em 40 dias. No caso de um EB1, por exemplo, que é para pessoas que têm habilidade extraordinária no que fazem, pessoas que têm uma projeção internacional no que elas fazem, existe o premium processing e o EB1 hoje é respondido em 15 dias. Se você paga a taxa de 1.410, você consegue aprovar o teu caso em 15 dias. Que legal! Existe uma nova data para a reavaliação das fronteiras abrirem? Legal! Surgiu esse assunto, a gente já estava aqui coçando para falar sobre esse assunto. Já estava doida para entrar nesse assunto. Vamos falar aí das fronteiras. A gente sempre fala entre aspas porque as fronteiras em reabertura, porque as fronteiras nunca estiveram fechadas para turistas. As fronteiras, o que houve foi uma determinação dos órgãos de saúde americanos, do CDC, que é o Center of Disease Control, que é o Centro de Controle de Doenças, que determinou que qualquer pessoa, qualquer pessoa que tivesse passado pelo Brasil, pela China e pela Europa nos últimos 14 dias, não pode entrar nos Estados Unidos de forma automática. Então, qual é a forma de se evitar isso? Fazendo quarentena em um país que não está previsto, nem na China, nem na Europa, nem no Brasil. Então, muitas pessoas o que estavam fazendo? Passando 14 dias no México ou no Panamá para que, quando chegassem aqui, pudessem afirmar olha, eu sou brasileiro, mas eu não estive no Brasil nos últimos 14 dias. Isso era o que vinha sendo aplicado. Então, você, independente do seu visto, turista, estudante, investidor, você poderia entrar nos Estados Unidos tomando essas medidas. O que está presente, eu vou pular todo o histórico que aconteceu para não confundir o pessoal e vou falar sobre o que está em vigor atualmente. O que está em vigor atualmente a partir do dia de hoje? Continua-se a exigência de não ter estado no Brasil, na Europa ou na China nos últimos 14 dias, ou seja, você precisa fazer uma quarentena ou no México ou no Panamá ou em outro país permitido por 14 dias antes de embarcar para os Estados Unidos. E, adicionalmente, você vai precisar apresentar no momento do embarque um exame de PCR de COVID pelo método PCR, que é o do cotonete, negativo, tendo sido coletado nas últimas 72 horas. Tá bom, pessoal? Essas são as condições para que você entre nos Estados Unidos. Lembrando, existem algumas exceções. Se você é cidadão americano, se você é um green card holder, se você tem um green card, se você tem filhos menores cidadãos americanos, e se você tem um irmão cidadão americano menor de idade e você também é menor de idade, você consegue entrar sem a necessidade da quarentena. Tá bom? Então, isso é o que permanece no momento e a pergunta, respondendo a pergunta, a previsão é de que seja revisto a cada 30 dias essa situação através de uma reunião. Na ordem executiva, o presidente se compromete a se reunir com as autoridades de saúde a cada 30 dias para reavaliar essa medida e saber se afrouxa ela ou até restringe mais ainda. Então, a cada 30 dias a gente vai ter uma atualização em relação a essas medidas. Eu acho que é complementando aqui, só turista que não pode viajar? Você acabou respondendo. Já falei anteriormente, não, todas as pessoas que têm um visto de não imigrante, tá bom, pessoal? Todas as pessoas que têm um visto de não imigrante. E aí a gente está falando de estudantes, turistas, portadores de visto de trabalho temporário, H1B, L1, E2, pessoas também que estão com o combo card, ainda não tem o green card em si, também vão precisar fazer uma quarentena. Tá. Tem uma pessoa aqui que está perguntando como a gente teve toda essa situação agora da pandemia, né, e o índice de emprego caiu um pouco, a gente passando por esse processo econômico. Ainda assim, está fácil conseguir emprego aqui e aplicar esses tipos de visto? Pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa transição. Isso havia sido uma... A gente via no governo, aqui, mais uma vez eu falo, aqui eu não estou aqui para emitir nenhuma opinião política, tá, não estou aqui para dizer qual é a minha vertente ideológica, política, a gente conversa aqui de coisas concretas. Durante o governo Trump, existia um slogan que ele usou desde a campanha dele que era Buy American, Hire American. Isso significa o quê? Compre produtos americanos, contrate americanos. E isso, ele aplicou a todo momento essa política aqui dentro, tá, inclusive criando algumas dificuldades para empresas americanas contratarem estrangeiros e a política interna do Departamento de Trabalho norte-americano era de evitar ao máximo a contratação de estrangeiros, tá, e isso já foi tudo derrubado nesse início de governo Biden já, tá, o Biden já reafirmou a posição dele pró-imigrante, tá, ele já reafirmou que os imigrantes têm sim o seu valor dentro da sociedade americana, ele quer contar sim com o intercâmbio de mão de obra aqui dentro dos Estados Unidos, eu brinquei até que o primeiro investimento do governo Biden foi em moedores de papel, né, aqueles moedores de papel, porque o que ele mais fez foi rasgar papel lá que o Trump assinou, cancelando, né, e revogando todas essas ações que o Trump tomou contra o imigrante, tá, então eu vejo um cenário muito mais positivo em relação a trabalhadores estrangeiros aqui em solo americano, acho sim que se você tem interesse de vir pra cá, você deve aproveitar o timing, imigração tem esse fator timing que é muito importante, então o momento atual é muito legal pra você dar entrada no seu caso e usufruir dos benefícios desse novo clima, desse clima progressista, desse clima pró-imigrante que vem sendo instaurado no país e nos órgãos federais, entre eles o US-CIS que é a imigração americana. Eu acho muito importante também mencionar, né, Léo, que essas questões assim migratórias, elas mudam com muita... Muita volatilidade, mudam a cada instante, né, então assim, você realmente, se você tem esse objetivo, você tem que se programar, mas tem que começar a agilizar, tirar isso do papel, porque realmente as coisas vão mudando muito rapidamente por aqui, né. Fizeram uma pergunta aqui. Qual o visto que eu preciso tirar pra trabalhar como personal shopper aí nos Estados Unidos e se é difícil conseguir? Exatamente um visto pra personal shopper você não vai ter, tá? É difícil você ter um visto como personal shopper, a não ser que você tenha já uma empresa, um plano de negócios muito ambicioso, uma empresa muito estruturada que vai trabalhar com redirecionamento de encomendas e um investimento considerável, tá? Só você se intitular como uma personal shopper dificilmente você vai conseguir um perfil pra trabalhar aqui de forma legal. O que muita gente, né, pergunta pra mim é, ah, qual o visto da Priscila? Qual é o visto da fulana? Primeiro, eu não vou comentar sobre isso porque isso é um sigilo advogado cliente e eu não posso comentar sobre casos de terceiros. mas eu te adianto que em muitos dos casos, tá? A pessoa trabalha como personal shopper ou como outro tipo de trabalho aqui muito em função de uma aplicação do marido, de uma outra pessoa que tem o perfil de uma aplicação pra residente e gera esse benefício pra essa outra pessoa de autorização de trabalho, de ter todos os privilégios necessários pra trabalhar aqui nos Estados Unidos. Tá, pessoal? Então, muitas vezes não é porque a pessoa é uma personal shopper que ela, que o governo americano autorizou ela a trabalhar aqui. Na verdade, ela foi autorizada a trabalhar por um outro embasamento. Exato. Tá? Então, pessoal, não ache que ah, eu vou ser personal shopper e vou pros Estados Unidos e vou conseguir trabalhar lá. E tomem muito cuidado, tá? Muito cuidado com isso. Não aconselho ninguém a vir pra cá com visto de turista, visto de estudante, ficar trabalhando como personal shopper porque você tem a exposição da mídia, você tem a exposição, não tem como você trabalhar nessa função sem ter a sua imagem exposta nas redes sociais. E a imigração americana, ela checa as redes sociais a todo momento. Fica a dica aí, hein? Tomem bastante cuidado. É muito caro ter o visto certinho igual o seu e o processo pra ser feito. É, assim, eu vou permitir aqui, na verdade, gente, o meu tipo, a gente tem a residência, não é mais de 5 quadras, mas não visto, porque somos residentes permanentes aqui e foi o Leonardo, sim, que cuidou do nosso caso e eu tenho permissão de trabalhar em qual função eu desejar e que se enquadre dentro do meu perfil aqui. E hoje, sim, de fato, eu sou uma personal shopper, também tem outras coisas que não tem nada a ver com isso, mas eu, toda certinha, conforme o Leonardo tá auxiliando aqui, né, pra poder trabalhar de fato no ramo que eu me identifique aqui. E o fundamental, com todos os privilégios legais, pra que você não tenha problema, tá, pessoal? É, e a Priscila, pelo fato dela estar com toda a documentação dela, ela tem acesso a situações que facilitam muito o seu empreendedorismo aqui, ela tem acesso a cartões de crédito que ajudam no cash flow dela, ela tem acesso a linha de crédito, ela tem acesso a alguns benefícios que se a pessoa chegar aqui como uma turista, uma estudante, ela não vai ter. Então, o teu negócio, ele fica extremamente prejudicado por você não ter privilégios, você não vai ter um social security number pra poder fazer o teu empreendimento. Então, até por questões tributárias, você fica restrito no tipo de companhia que você vai abrir se você não tiver um social security number. Então, é muito, muito mais complexo do que se imagina chegar aqui, ah, eu vou chegar nos Estados Unidos, vou empreender e vai dar certo. Depende de uma série de outros fatores. O ideal é que você entre em contato antes de vir, começou a ter essa vontade, entre em contato com o advogado, assim como o Leonardo, que seja responsável naquilo que esteja falando com vocês. Ele também tem escritório no Brasil pra você poder agendar a sua consulta. Também pode ser online, né, a nossa primeira consulta foi online. A gente faz consulta online, consultas presenciais, a gente tem escritório no Rio de Janeiro, em Fortaleza, aqui a gente tem Orlando e Boca Raton, tá? Mas também a videoconferência, ela é super produtiva, você vai ter todas as informações que você precisa, tá? O que a gente sempre alerta é isso, não venha na aventura, pessoal, não venha na aventura, existem diversos caminhos pra que você venha da forma correta. E aqui a gente não tá, a Priscila poderia criar dificuldades, falar, ah não, não venha, é muito difícil, não. Aqui é normal, a concorrência aqui é normal, eu acho que existe espaço pra todo mundo. Com certeza. Então, façam da forma correta, façam da forma correta, que aí sim, as chances de dar certo pra você é muito bom, essa área de personal shopper vem crescendo muito, é uma área muito pujante, ainda mais agora, com a restrição das pessoas virem pra cá, é uma área que tá bem em alta também. Então, pessoal, vá atrás do seu sonho, mas faça da forma correta. A gente tem uma última pergunta aqui, tá? Porque eu quero deixar vocês com gostos, quero mais vocês continuarem perguntando se a sua pergunta não saiu aqui, ou se de fato ficou alguma dúvida, né, Léo? Então, a gente vai finalizar uma aqui. É possível ir para os Estados Unidos a trabalhar, a trabalho, sem ser por empresa? Sim, é possível, tá? Se você aplica um EB2NW, por exemplo, o que é o N, essa sigla N-I-W? N-I-W significa National Interest Waiver, que traduzindo literalmente é uma dispensa por interesse nacional. Normalmente, os EB2, eles precisam de um processo chamado de certificação laboral, que é o quê? É uma empresa te oferecer uma vaga, uma job offer, um empregador chamante te oferecer uma vaga, e você precisa qualificar essa vaga junto ao departamento de trabalho por meio desse procedimento de certificação laboral, que nada mais é do que você testar o mercado doméstico para provar que a empresa tentou contratar um americano e não apareceu nenhum disponível, ou os que apareceram não tinham as qualificações necessárias para aquela função, e você precisou recorrer um estrangeiro. Então, você comprova que esse estrangeiro não está vindo para cá afetar de forma negativa o mercado de trabalho doméstico, ou seja, não está vindo para cá tomar a vaga de um americano e você consegue sem fazer um EB2. Porém, na subcategoria NIW, National Interest Waiver, você consegue uma dispensa desse procedimento de certificação laboral, de ter que testar o mercado norte-americano, se você apresenta um plano de atuação profissional ou um plano de negócios que esteja em consonância com o interesse nacional. Então, resumindo, se você mostra que você pode ser decisivo e atuante para a sociedade americana de uma forma notória dentro do interesse da sociedade americana, você consegue a sua residência permanente mesmo sem um empregador chamante, mesmo sem uma oferta de emprego e somente baseado nas suas qualificações profissionais, no seu histórico profissional e acadêmico e no projeto que você tem para apresentar de atuação aqui dentro dos Estados Unidos. Então, converse com a gente, dependendo do seu perfil, você é elegível sim a conseguir o seu green card, mesmo sem uma empresa te oferecendo uma vaga de trabalho aqui em solo americano. Então, a gente finaliza aqui, separamos algumas aqui que foram muitas perguntas também repetidas, mas já falo com vocês aí, se você ainda ficou com alguma dúvida, coloque nos comentários, sigam o Leonardo aí no Instagram, no Telegram, sempre muitas novidades e vocês que são aí meus seguidores sempre ficam, Pri, Pri, como eu faço para morar aí? Gente, é muito simples, agende a sua consultoria, né? Sim, sim. Com o Leonardo. Tá bom, pessoal? Foi um prazer enorme estar aqui com a Priscila, espero voltar aqui diversas vezes para falar para vocês e tendo dúvida, comentem aí, interajam aí com a gente que esse é o sentido da gente estar aqui. Não tem sentido a gente ficar falando para ninguém. Então, a ideia é realmente trocar essas informações com vocês e mais uma vez eu assumo um compromisso, só trago informações concretas, não estou aqui para fazer nem oba-oba, nem agradar ninguém e também nem não estou aqui para criar dificuldade e vender uma dificuldade que não existe. Tá bom? Um abraço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, a gente vai sim trazer sempre novidades para vocês, a gente sempre vai trazer o Leonardo, porque o Leonardo realmente é o nosso parceiro e a gente sempre quer trazer pessoas de confiança para vocês, vocês sabem que a gente não vai aqui, como ele mesmo falou, ficar falando aqui o que todo mundo quer ouvir, a gente vai falar baseado sempre na verdade, sempre nos nossos princípios, então comentem bastante, vamos interagir, que a gente está querendo essa interação para sentir como vocês acharam e como foi esse nosso vídeo aqui para vocês de perguntas e respostas. E quais assuntos eles querem ver também, né, Priscila? Exato, se vocês querem saber mais alguma coisa, dá dica aí para a gente, fala aí, Pri, eu gostei muito, queria que o Léo falasse um pouco mais também sobre outros assuntos, não tem problema, que a gente quer realmente levar o que vocês querem ouvir. Tá bom, pessoal, abraço! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto